Então, eu estou com 37 anos, né, e desde os 18 eu corro atrás de variedade de frutas, né. Primeiro eu comecei com a pitaias, né, e depois eu comecei a ver que jabuticaba tinha mais do que aquela do mato que o pessoal conhece, a sabará. Eu conversei com o Henry Lorenzi, que é um pesquisador, ele falou, não, tem um monte de variedade de jabuticaba. Aí eu comecei encontrando uma, encontrando outra, e vai conversando, porque a jabuticaba é uma planta que ela foi sempre cultivada pelo homem, né. Então, por isso que ela já é uma fruta pronta, você encontra, geralmente você não encontra ela na natureza, você encontra poucas delas na natureza, geralmente elas são levadas para alguma fazenda, algum lugar de cultivo, entendeu. Então ela é, jabuticaba é mais difícil você encontrar lá na natureza, você acha ela sempre cultivada nos pomares, em fazendas. São seis espécies descritas, mas existem muitas para ser ainda descritas. E em variedades existe uma enormidade, como essa, que é a jabuticaba fitrantas vermelha da Exalc. É uma fruta muito bonita, de frutos grandes a médios e de sabor excelente. A jabuticaba sabará é conhecida pela grande maioria da população. E todo mundo pensa que existe apenas a sabará. E você acaba vendo e descobrindo, que foi o que aconteceu comigo há anos atrás, de ver uma jabuticaba da casca verde, uma da casca vermelha, uma da casca roxa, aveludada, e de sabores diferentes uns dos outros, com produções diferentes. Isso me encantou. Além da beleza das folhas, a brotação delas são lindas, muito ornamental, excelente para o paisagismo. Aqui o xodó nosso é a jabuticaba. Nós gostamos muito dela, além de estarmos situados na capital estadual da jabuticaba. Isso daí nos traz cada vez mais a vontade de descobrir sobre a fruta, sobre os produtos que podem ser inseridos na culinária, e também o potencial paisagístico dessa planta, a queridinha do Brasil. Aqui no Frutas Raras, nós recebemos as pessoas com um agendamento prévio, aos finais de semana e feriado. Esse agendamento prévio pode ser feito pelo e-mail atendimentofrutasraras.gmail.com ou pelo telefone 011-97565-9492. Nós do Frutas Raras esperamos vocês de braços abertos para experimentar essas delícias do nosso Brasil. Legenda Adriana Zanotto